Wada me, wada se, game honghtong level! Fala galera do Clodo Ninja, tudo belezinha com vocês? Estamos aqui de volta com o gameplay de Resident Evil 4 Ultimate HD Edition, certo? Antes de dar continuidade ao gameplay, eu quero falar algumas coisas aqui pra vocês Como primeiro, é... sobre o lag, né? O possível lag que as pessoas estão comentando que o gameplay está tendo É um problema in-game, não tem como resolver isso O jogo está rodando a 60 FPS agora e vai rodar até o final Mesmo quando acontecem as lentidões, o jogo ainda continua a 60 FPS O problema está no jogo, vocês podem estar levando como referência a música do jogo, tá? Ela não trava junto com a lentidão do jogo, então o problema é in-game, eu não tenho como melhorar isso, certo? Outra coisa também É que eu estou jogando na minha TV nova Eu posso estranhar o gameplay e posso fazer cagada aqui, então me desculpem por isso É, como esses... caralho, mano Cabeça dos caras tá gigante, velho Eu não tô conseguindo acertar Cabeça dos caras tá enorme, não tô acertando Beleza Bom, uma das minhas preocupações é a questão do tamanho da tela, né? Que eu tô meio desnorteado, tá muito grande a tela agora E... provavelmente eu vou estranhar um pouco Mas... em questão fora isso Tem a terceira coisa que eu quero explicar pra vocês também Que é os long plays, né? O long play acabou de começar, tá, galera? Eu já estou rodando o long play O que vai ser o long play? O long play vai ter... Todos os episódios aqui vão ser de pelo menos 40 a 50 minutos de gameplay, tá? Os vídeos... Eu vou tentar... Eu vou ver se eu consigo matar o cara que tá ali Eu não sei de onde... Ah, tá daquele lado Ah, errei Eu tô estranhando um pouco Mas... De boa Eu vou melhorar isso conforme o gameplay vai rolando Eu vou pegar minha shotgun pra dar um knockback nesse cara aqui, certo? Ainda bem que deu tempo Enquanto a Ashley fica esperando ali... Vou dar um tiro nas pernas dele pra ele cair de novo Aí, beleza? Agora eu já posso chamar a Ashley pra vir aqui Não leva tiro, por favor Nice Agora a Ashley pode ficar esperando aqui Enquanto eu vou em busca dos carinhas que estão atirando em mim agora, certo? Eu acho que daqui mesmo dá pra sniper algum deles, ó Algum daqui dá pra sniper já E tem outro ali do outro canto também Que eu tenho que sniper É, tem um maluco aqui que eu não vou conseguir sniper por enquanto Tem um maluco aqui em cima também Se eu não me engano A minha webcam também tá na minha TV, tá? Então pode ser que fique um pouco diferente do que eu costumo deixar Olha lá, o maluco tá ali Tá Não pode, não pode moscar, velho Aí, foi Esse cara daqui não vai nascer, não vai spawnar Parece que... Ué Que bagulho estranho Ah, tá Foi aqui que a Ashley foi pega da última vez Que eu tava jogando E pegaram a Ashley ali Olha que desgraçado Ele tá correndo diretamente pra Ashley Bom, tem um tempinho por enquanto Morreu Nossa Bom, consegui critar Eu acho que eu tô sem bala, cara Sinceramente não Não tô não O que fodeu muito no meu gameplay passado Foi aquela fight terrível com o boss Que eu... Não, eu ferrei demais aquela fight Ah, eu vou deixar a Ashley aqui Enquanto eu vou... Subir... O canhão Pra gente poder destruir aquele portão gigante Ok Fala-me Bom, por enquanto deu tudo certo Não levei dano E... Eu posso dizer que é muito bonita a imagem nessa TV nova, cara Nunca tinha jogado numa TV tão grande assim A experiência de jogar é muito melhor Fica muito mais divertido jogar numa TV desse tamanho Welcome Got some rare What are you buying? Riot gun agora pra turning up What are you selling? Is that... Is that... Hehehehe Thank you What are you buying? Tem um problema Que é o... Ah, a Black Tail já tá disponível, caralho Ah, é verdade Ela fica disponível já aqui mesmo Tem um problema muito chato Ah... Aqui Que é o seguinte Mais pra frente vai tá vindo os cachorros, né Os dogs E... Come back any time É terrível, cara É terrível, cara É simplesmente terrível Tretar com um dog Deixa eu ver Oito balas na arma, ok Se eu deixar a Ashley aqui Eu vou usar as plagas nele, fuck Eu vou sniper As elas plagas com o rifle, tá Pra não me ferrar Porque ela é a insta-kill Aí acertei Eu não esperava que eles fossem rushar eu tão rápido assim Da última vez não foi desse jeito Eles esperaram um pouco mais, mas tudo bem Vou fazer um suplexzinho Tava óbvio que esse daqui ia morrer pelo suplex Porque a distância que ele percorreu foi muito... Altura, na verdade Eu acho que por aqui a gente vai tá seguro, cara Na verdade eu vou fazer um negócio Vem Ashley Ah, sério? Eu costumo fazer sempre isso quando eu tô jogando nessa parte Mas acho que não deu muito certo Eu não quero gastar essa Warby, mas vou ter que gastar O que eu tô fazendo certo é guardar todos esses Flashbangs A coisa mais certa que eu fiz no gameplay até agora foi guardar esses Flashs Aqui eu posso jogar a Granada de Incendiária que eu não uso muito também Desse maluco aqui vai dropar as Plagas Era pra dropar Mas que interessante, cara A Granada de Fogo não deixa eu spawnar as Plagas Porque ali era pra nascer as Plagas dele Oh, fuck Ah, não Ele vai matar a Ashley Se eu não tivesse acertado esse tiro O que tá me fodendo muito é meu controle de Xbox não tá pegando E aí eu não consigo jogar muito bem com esse controle O projeto, entre aspas, do Xbox Ele é muito zoado na lógica Ele não tem uma precisão tão foda Mas dá pra relevar por enquanto É, agora tem que trocar as espadas Aqui vai tá a Silver E lá vai tá a Gold Ô galera, não tô podendo colocar cutscenes Por quê? Porque Direitos autorais, né? É o que nos fode Agora, amanhã, depois de amanhã Ela sempre vai nos foder Eu vou deixar a Ashley aqui Pra não tomar no cu, certo? Matam-no! Acho que eu matei um um ou dois pelo menos Nossa, realmente, nigga? Tá vendo, ó Ele é muuuito ruim de mirar O outro deve estar por aqui Uou! Instacrit! Aí lá em cima vai ter o cara de arco e flecha Se eu não me engano Já dou um hit nele Cara, quando eu receber Eu vou tentar comprar um outro controle de Xbox Daí vai melhorar os gameplays, tá? Desculpem aí, galera Por não poder tá fazendo isso Na minha melhor habilidade possível É difícil Com esse controle Já vou carregar de novo aqui Vou falar pra Ashley esperar Não vai dar ruim Isso daqui é só pra arrancar os escudos mesmo, tá? Vai que dá Oh, segue-me Será que tem tesouro aqui em cima? Ah É Eu vou ter que dar um quick turn desgraçado aqui, velho Deixa eu catar primeiro as coisas que tem por aqui Espera Falar pra Ashley esperar aqui Eu acho que dava pra ter matado todos de uma vez só Mas eu Eu mosquei um pouco Hum Ok Foi fácil E agora O meu monitor Ele tem As cores dele são muito vivas Um fica Como era antes No meu monitor antigo Ele tava muito Escuro Apagado Agora não preciso mais ficar Tryhardando Pra enxergar as cores Tá muito, muito bom, cara Tô gostando muito Desse 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 TV Muito boa mesmo Agora a gente vai ter que pegar Essas insígnias, né? Aqui vai ter um tesouro Acho que é o último Olho Hoje a gente já vendeu Ah não, isso daqui é pra outra máscara, se eu não me engano Que eu não sei onde tá, por sinal É só ficar vendo o mapa, né? Minimapa pode ajudar Vou falar pra Ashley ficar aqui Que eu vou Aqui eu vou salvar Estamos com 14 minutos de gameplay Tá muito longe ainda de terminar É Tá, ali tem um bagulho de fogo, né? Então tem que ficar um pouquinho esperto Aqui vai ter ouro Pecetas Ali a gente vai dar de cara Com aquele cara muito chato, velho Eu acho que eu mato ele com o rifle Vamos examinar aqui O ataque do rifle tá 8.0 E da shotgun 6.0 Então vai ser Rifle Fight Aqui era pra ter os zumbis de fogo Mas não tem Os zumbis de fogo não Os zumbis de arco e flecha Só depois mesmo Catamos a chave da prisão Vamos recarregar o sniper Sniper rifle Era pra algum armário desses abrir Mas não vai abrir Então beleza Essa aqui eu esqueço sempre de usar Essa parada, velho É um inferno Vamos primeiro coletar Tudo que a gente tinha que coletar Antes de entrar na fight Contra o boss, né? Ele é um mini boss Não seria um boss, né? A gente tem flashbangs também Se a coisa ficar muito feia Mas assim Não recomendo estar usando Flashbang por enquanto Ah Ok Mais um, hein? Cadê ele? Ele vai ficar spamando agora Fica de costa Fica de costa Fica de costa Fica de costa, viado Eu tô parado Fica de costa Eu estou fucking parado Fica de costa, velho Nice Caralho, demorou um pouco pra matar ele Eu não esperava Eu não esperava que fosse demorar mais de dois tiros Foi na verdade três, né? Opa Opa, Fion Será que tem alguma coisa aqui? Não Mata-lo Um, dois Vai Ai, eu errei Ah não Por quê? Por que você tem que fazer isso? Ah é, né? Eu acho melhor já sniper esses malucos daqui, ó Espera Falou Nossa, isso daqui ajuda demais, velho Se você tiver reflexo Espera E o cara daqui vai estar morto também Ah não Tô louco Falou 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 Nossa Nossa Essa pior parte do jogo Ó Tá acontecendo o lagzinho que eu falei pra vocês O meu jogo está Vai morrer Vou morrer Meu jogo está a 60 fps e tá dando a lentidão, tá? Então Só relaxa o cu aí porque isso daqui é normal, certo? Vai, 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 Ashley Vem, Ashley Bom, galera Essa daqui é a pior parte desse jogo, cara Eu tenho nojo dessa parte de tão chata que é A gente vai grindar aqui pra não levar tanto dano, tá? Porque levar dano aqui é básico Sempre vai levar Não tem jeito, não É muito difícil não tomar damage aqui Ó quanto a gente tem aqui já Eu vou levar uma Uma de shotgun mesmo Não vai ter jeito Eu vou tentar Ah Quer saber? Aqui eu vou ter que mandar o foda-se mesmo Tava guardando essa granada pra alguma coisa que preste Aqui o bagulho é insano mesmo Vamos aproveitar que ele está solo O quê? Tipo Tá Tá bom Eu aceito, eu aceito Mesma sorte não acontece das vezes Falou? Tomar cuidado Que daqui de cima também spawna, tá? Nossa Vai ter muito zumbi aqui Eu vou esperar tudo isso porque é o lugar mais safe, digamos, pra ficar Não, mas será que eles já estão aqui? Não, mas será que eles já estão aqui? Correndo, 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 correndo Tá aqui já Esse maluco vai dropar o... Vamos dar um headshot nele e dar um chute Nossa, não acertou Caralho, Leon Quanto mais longe ele ficar, melhor Eu acho que acabou rápido, velho Na moral Tipo Nem daqui dropou Vamos ver Eu acho que ele tinha que ativar ele Por isso que ele não veio Aí os caras de arco e flecha vão ficar enchendo o saco também Aí Vamos deixar ele entrar porque eu tô com medo que drope zumbi daqui de cima A faca Nice Bom Na realidade eu acho que eu já posso Vamos observar Vamos observar Ah não, tem gente ainda Nossa, tem muita gente Só entra, só sai Só entra, só sai Vou deixar a Ashley no mesmo cantinho, ó 30 fps, na verdade 60 né 30 pro YouTube, 60 pra mim O YouTube sempre compressa os vídeos né Não tem jeito Ele compressa o vídeo Por exemplo, eu gravo em 30 fps Ele compressa o vídeo Para as qualidades menores Para as qualidades menores né Tipo 480p 480p 240p Mas 720 pra cima ele não compressa Então se Se eu upar o vídeo Se eu upar o vídeo em 60 fps Vai ficar em 60 fps Vai ficar em 60 fps Aí Bom Agora eu vou Fightar ele aqui mesmo Nice Acertei um pouco da Do splash Vou pegar esse aqui Vou pegar esse aqui Ele vai morrer mesmo É meus queridos, eu acho que eu vou passar isso aqui sem tomar damage hein O único problema vai ser os caras lá de... Arca e flecha O único problema vai ser os caras lá de... Arca e flecha Mas com o sniper eu vou matar eles numa nice eu acho Ah não, sério que tem mais velho? Sério que ainda tem? Ainda tem cara com... Corrente? Puta que me pariu Ainda tem cara com escudo WTF Ah tá Era do lado esquerdo Esquerdo né Do direito eu já matei Do esquerdo eu não matei Ah Lalalalaga Vou tentar acertar ele bem daqui ó Aí foi Seguindo Depois desse aqui já era hein Eu não sei onde eles estão velho esse é o problema Espera aqui o aqui Fá-ca! Ah, o doentão ali. Um. Agora tem outro do meu lado, certeza. Falei? Ali, ó. Deixa ele acertar. Acabou! Caralho, a parte mais lazarenta. Passei no damage. Puta que pariu. Parte nojenta. No damage. Foda-se! Isso aqui é uma flecha. Pensei que fosse uma granada. Aí, tipo... Aí, sem querer, eu pego a faquinha e mato a Ashley. Tem que dar restart nisso aqui. Legal. A vida é muito bela. Aí, ó. 60 fps aqui ainda. Nossa! Que maravilha! O... O Mirilis Action, ele mostra o tempo que eu tô gravando o vídeo. Eu não sabia disso, caralho! É porque eu ficava tão pequeno no meu outro monitor que não dava nem pra ver. Que beleza, cara. Nossa, gostei. Tá, não temos mais nada pra fazer aqui. Só... Rodar esse crank aqui. Gira o bagulho aí pra mim. Nossa, só que agora vai nascer uns malucos bem doidos, né? Que lerdeza, hein, Ashley? O que é que? O que é que, minha idade está tarda? Música... 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 as balas que eu gastei. Mais pra frente, bala de pistola não vai ser um problema. Nossa, isso daqui é foda também, velho. Isso daqui é muito foda. É, os negros estão falando pra eu organizar meu inventário também, né? Eu vou fazer isso, galera. Relaxa aí que eu só preciso de um pouco de tempo. Tô com 30 minutos de gameplay. Perfeito. 32 minutos, na verdade. Eu vou até aumentar esse ícone do do Miril's Action pra ficar um pouco mais esperto. Mas que beleza. Olha, tem um crank lá. Tá. Agora que a valgaça fica doida, velho. Primeiro eu vou coletar, né? Porque se eu perder as balas, eu... Eu preciso dessas balas, na verdade? Mas eu acho que eu não vou... Acho que as balas não vão acabar. Puta que me pariu. Really? É, eu preciso arrumar esse inventário. Tá, não vai fazer diferença alguma mudança que eu fiz aqui. Eu tenho que dar um jeito de trazer esse espaço único pra baixo. Olha lá, viu como eu sou foda? Nice. Agora começa a putaria. Esse bagulho é muito chato. Olha os malucos ali, ó. Tem um maluco bem longe ali, indo. Agora eu vou matar o cara que tá ali dando chase nela. Nice. Nice. Aqui eu posso usar shotgun pra afastar eles e não... Ih, viado. Vem. Vem. Ah, lá, 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 lá. Mano. Tá. Nossa. Valeu. Valeu, valor. Bem mais de boa batendo os caras daqui. Vai logo, mina. Nossa, sério que os caras vão ficar ali? Nossa, sério que eu errei? Vem, 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 vadia, vem, vadia. Nossa. Eu fiquei... Eu fiquei puta ali. Vem, 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 vem. Não vou carregar a shotgun porque eu vou aumentar a capacidade dela agora. Dropa alguma coisa aí pra nós. Foda-se, vamos ver se tem um tesourinho aqui pra nós. Vamos ver se tem um tesourinho aqui pra nós. Nada. Se eu não me engano, se eu não me engano, daqui tem na cara dessa mina ainda. É. Hm. M... Não. Não tem nada aqui também É só apertar o mapa Pra ver se tem tesouro por aqui Olha lá, tem ó Tem por aqui Por ali em cima Ah, já sei como que faz Aqui vai ter o Merchant Também vai ter... Ué Ah, mas não agora, né Não agora que a gente vai poder pegar Só depois Então, let it go Uh, Red 9, meus queridos Isso aqui, ó Sem dó, hein Shotgun capaci... O que você está vendendo? Espinal, Velvet Blue Obrigado Vamos ativar a cutscene Vou salvar primeiro Ativar a cutscene Chapter End Não morremos nenhuma vez Até agora Não sei se vai acontecer... É só não sei se eu vou conseguir Passar sem morrer alguma vez Porque Eu estou Bem zoadinho nesse gameplay Ah, está do lado ao contrário Está vendo, ó Aqui, galera A gente tem o primeiro Shooting Practice, tá Shooting Practice é o seguinte Você vai Entrar, né No No esquema aqui Do Shooting Practice E vai praticar A sua mira, né Sua precisão Vou selecionar o Rapid Fire Primeiro Vamos lá É horrível fazer isso Com o meu controle novo Mas... O bagulho é o seguinte Você não pode Errar as balas Se não errar as balas Está ótimo, cara Aí, ó Agora vai vir o bônus Lá no fundo Cadê? Eu estava spamando ali Só para pegar o bônus mesmo Ah lá, errei uma já Isso que... Que fode O negócio é o seguinte Não precisa dar Headshot É só você ter certeza Que você não vai errar As balas Eu estou errando muito Por sinal Uma Dois Três Vai, vai lá Fion Nice Se eu não errar aqui Vem outro, eu acho Aí Deu pontos para caralho Três mil e novecentos pontos Perfeito Agora a gente volta Agora a gente vai vir com o Sniping O que é mais fácil Que estar com a Handgun Não tem o Spread, né Da Agora troca rapidão Por Rifle A gente ainda está no Killing Spree Aí, outro Killing Spree Eu vou tentar Deu Ainda está no Killing Spree Nice Não, não importa esse cara aqui para mim O que importa é a cabeça do Salazar Ah Nossa, perdi muito Mas eu ganhei dois Rewards Só Vamos ver se eu consigo O primeiro Prêmio Ah, consegui Bom, o seguinte É... O bagulho é o seguinte Galera Deixa eu examinar isso aqui Isso aqui É só coleção de Action Figures, né Você está vendo As figurinhas de ação aqui, ó Se você completa Uma linha Né Uma fileira Você ganha um prêmio de Gold Eu completei a primeira fileira, né Então eu ganhei Gold Tá Aqui tem a segunda Terceira e a quarta fileira Então tem Shooting Practice Para melhorar isso para você Certo? Então eu já terminei os Shooting Practice Aqui Não vai ter o Level 2 aqui Só depois vai ter Agora a gente tem mais Gold, né Isso que é bom Já vou salvar aqui Porque eu já terminei O Shooting Practice De boa Agora eu vou subir aqui, ó E eu vou ver se está Essa porta aberta Já não está É Então Só depois mesmo Para conseguir o tesouro Que está ali do outro lado Onde que está mesmo? Está nesse canto aqui Na minha frente, ó Ele está ali por cima Provavelmente deve ser A outra máscara Que eu esqueci No gameplay Que eu estava jogando off Ah, não Sério? Não gosto dessa parte Eu vou trocar Flash Flash Ok Eu não gosto dessa parte Mais, né Just do it Ah, é Deu Deu tempo Tem que tentar Acertar a cabeça Dele, velho Olha quantos Shotgun Para Tiro de shotgun Para matar Muito tiro de shotgun Tem uns Que eu vou ter que matar No rifle Rifle Matei Deu Deu Headshot Caralho Boa Nossa Perfeito Caralho Nice Foi dois Headshot Agora a gente vai pegar Os olhos Não vou pegar Essas balas de TMP Porque eu estou sem Slot E agora Para close range A gente vai apelar Para shotgun Porque não tem Outro jeito Eu acho que O tiro de Sniper Consegue dar O knockback Neles Então se Eu conseguir Descolar O knockback É melhor Para mim Para não gastar Tanta bala De shotgun Tá vendo Três tirinhos De sniper É golden Deixa ele levantar Ah ele levantou Para cima Levantar Para baixo Não tem como Né meu querido Nice Por que a música Está ativa Ainda Ah por isso Ué Nossa Como eu mosquei Velho Mosquei muito Caralho Que interessante A gente está com Slot Praticamente Cheio De novo Eu não estou Moscando Shotgun Shells É óbvio Que tem que Vim Shotgun Shells Porque Se não Vim Eu estou Fodido Hum Essa daqui Não abre Eu acho Tá Para onde é Que eu vim Cara Eu vim Daqui Né Acho que Foi daqui Que que eu vim É É O bagulho É Chegar Para cá Mesmo Depois Vai dropar Outro Aqui Depois De novo Então Eu vou Ficar Com A Sniper Porque Eu quero Dar um Short shot Nele Tentar Pelo menos dar um De novo Vai ter condição Não Não É Ni Estes A gente escorreu a água... F***! Eita porra! Mais um! Nossa, esse aqui não tá esperando não, hein! Oh man... Dá pra dar headshot, hein! Caralho, eu não tava esperando esse segundo! Cadê o Blue Eye? Blue Eye's White Dragon! Nossa! Eu sou muito paranauero, velho! Ai, f***! Olha como eu manjo tô paranauero, viado! Mentira, eu só tô spamando o... Caralho, velho! Para! Tá bom, né? Ah, f***! Agora não deu! É bom que meu slot tá cheio pra porra, vou... Tirar alguma coisa daqui agora! Tipo isso aqui, ó! Ah, tava na hora de eu usar alguma coisa de inventário, né? Aqui eu acho que também vai ter! Pra não moscar! Nossa, cara! Que saco, hein! Nossa! Que saco, hein! Nossa! Da roda! Eu tenho... Eu tenho... 7 green... 5 vermelho... Não! Um vermelho... Dois, agora 1! É! Nossa Só pra checar mesmo, tá? Só pra ter no... Ter... Total noção que não vai ter nada Como que eu pulo isso aqui, velho? Foi Eu vou precisar do... Merchant agora Eu vou precisar muito dele Nossa, caralho Ah, não, não Tá longe ainda Tá longe, ainda bem Aí, ó É aqui que a gente usa essa belezinha aqui Um, dois, vai Uh Não, não, viado Vou voltar aqui, ó Você tá indo aonde, seu bosta? Nice, fechou Ah, ele tá vivo ainda Nice, matamos todos Isso aqui é um ritual Illuminati, tá? Pra quem não sabe Sei lá o que que é essa porra Só acho que a gente trozou, hein? Hum, tô achando um pouco Let it go Nah, não trolamos não, ó Trollamos, trollamos muito Caralho, trollamos demais Eu não tenho dó de... De aumentar a capacidade não, galera Come back any time Tenho dó, não Hum Bom, a gente cagou na moita aqui Oh Ainda bem que tem isso aqui Deu Tava alocado Por trás disso aqui? Ah não Isso aqui a gente tem que vir pra cá Agora, né? Aqui vai ter o tesouro Ah-ha Finally found you, bitch Primeira vez eu perdi ela O que que tem aqui? Nossa, pode ir pra, hein? Aqui vai ser um bagulho insano Eu tenho que tá com a mira desse rifle afiada agora, véi Se eu não quiser falhar aqui Eu vou ter que tá com essa mira desse rifle afiadona Será que é aqui já? Ah, ele correu Não vai nascer Foda que depois ele vai pegar essa minigun Vai começar a me fuder, velho Então Tem que dar um jeito de matar ele Antes de ele pegar a minigun Nossa, que bug é esse? Eu tenho que acertar um tiro de 12 nele em cheio, tá ligado? Pra poder dar um knockback bem da hora Vou acertar uma flash, sei lá Pode ser qualquer coisa Vamos É, eu fiz cagada, mas tô de boa Não, ele saiu correndo já Ah não, ele tá ali, ó Ah, velho, sério? Sabe qual é o foda? É que daqui ele não leva dano Isso que é foda, velho Isso que me deixa puto Já até sei o que eu vou fazer Ah, acertou Hum, deu tempo Ah, de boa Bom Já fudiu o esquema Ele conseguiu fugir É aqui que eu me fodo Será que aqui dá pra matar ele de boa? Ah, maybe? Não sei por que eu chorei tanto então pra fazer tudo isso Mas é um método que você pode fazer aí, galera Pra não deixar que ele spawne a minigun, né Vocês podem correr atrás dele, dar um tiro Tentar fazer alguma coisa pra não deixar ele correr É o método Hum Vou equipar com isso aqui pra correr mais rápido Dá pra dar jump down aqui? Beleza O bagulho tá por ali Então vamos sair correndo também E aí Vamos lá E aí E aí E aí Nossa, isso aqui é chato. Pode ser que eu perca muito tempo aqui ou não. Tem que ter 6 almas, tá? Então aqui a gente tem 2 lá. Vou virar o 3. Agora eu vou virar o 4. Agora eu vou virar o 2. E agora a gente tem 1. Tem 6 almas, ok? Parece que eu não demorei tanto. A ideia está terminada. What the fuck? Será que você passou pelo Pilar? Really, nigga? Ah não. Nossa, quick shot do caralho agora. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Não. Afasta! Nossa, deu o Insta. Ai, meu Deus. Não acredito, velho. Como que isso é possível? O cara estava do meu lado da parede. Era para ele ter se matado. Nossa. Ah, não acredito. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Nossa, agora foi boa. Foi uma fight bem bosta, mas ok. Próximo save point eu vou salvar e terminar o gameplay, ok, galera? Está meio compridinho já. O long replay. What the fuck? Não sabia disso aqui, não. What? Ah. Eu bostei muito aqui. Tá. Tá. Ah, não, ele é fucking kidding. Ainda bem que ele só tem um tiro. E tem outro botão para desativar também que eu não sei onde está. Vamos ver no minimapa. É por aqui. Desenvolvido. 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 Primeiro emblema, velho. Nossa, a volta que eu dei. Era só para ir para a esquerda. Bom, galera. Eu vou ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro long play, né? Do sistema que eu estou levando agora de gameplays. Vou ficando por aqui, então, galera. Se vocês gostou do vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, aliás. Deixa o likezinho aí para o pessoal lá na linha de divulgação. Também curtam lá a fanpage do Ninja para mais atualizações do canal. E deixem um favorito, sei lá. Fiquem no critério de vocês a avaliação. Demorou? Vou ficando por aqui, então. Muito bem, Jundébas. Até a próxima. Valeu. Falou.